Não é a primeira vez que a ideia de proibir, banir ou limitar a distribuição de games violentos aparece no Brasil. Dessa vez, quem trouxe o assunto à baila foi o deputado federal Júnior Bozella, do PSL de São Paulo. Ele apresentou um projeto de lei à Câmara, que prevê até prisão para quem desenvolver ou disponibilizar jogos considerados violentos. O projeto prevê prisão de três a seis meses ou aplicação de multas. O deputado, no entanto, não definiu em seu projeto quais seriam os critérios para que um game fosse considerado violento. O deputado usou o massacre da escola de Suzano para justificar a iniciativa. Agora o projeto depende do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para ser incluído na pauta de votações. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 Obrigado.